Isso aí existe, é verdade? Fausto, existe. Agora sim, as pessoas me param na rua e falam Bicho, eu vi no ensaio, roubou um beijo dela Gente, pra que eu pare de roubar e passe a ter direitos, Faustão? Eu queria pedir Natália Mello em namoro Olha aí, meu! Vai matar a professora, olha o que ele faz, esse louco, meu! Nesse domingão, 3 de dezembro, às 7h31 Lucas Veloso, manda essa flecha Vou até dar um tempo, por quê? Lázaro, a coitada professora, por mais experiência que ela tenha, concorda? Tomar uma flechada de açúcar Essa flechada foi forte, eu queria emprestar um papel que o dente sujou de batom Sua boca tá suja de batom Olha lá, tá vendo? Por enquanto, sua boca O que é que foi isso, Fausto? Nesse horário, nesse horário Tô perdido aqui, o que é que foi isso? Tá vendo? E viva o amor E viva o tango, né? O tango tem muito... Ei, Fafá! O tango tem esse lado, né? Tem a paixão, tem a paixão É? Agora, esse menino é impressionante, né? É um bom ator, é um excelente comediante Tá dançando, quebrando tudo aqui Muito obrigada a você fazer parte desse nosso universo Ele veio aqui só pra arrumar uma namorada E que namorada, hein? Ô louca, super nati! Tchau, tchau! Obrigado.